Olha só, a polícia desencadeou uma operação para combater a prática de jogos de azar na região de Arasatuba. O Vitor Garcês conversa comigo agora direto do telão do Brasil Urgente com informações desse trabalho policial. Oi Vitor, boa tarde. Oi Fabiano, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Essa operação foi deflagrada hoje pelas equipes da Delegacia Especializada em Investigações Criminais, a DEIC de Arasatuba, em conjunto também com a Delegacia Seccional da cidade. As equipes receberam uma denúncia de que vários estabelecimentos lá da cidade de Arasatuba estariam realizando a prática de jogos ilegais. Foi então que foi deflagrada essa operação, denominada Operação Zootopia. Ao todo, 10 mandados de busca e apreensão foram expedidos contra endereços que estariam supostamente realizando a prática de jogos de azar. Três desses 10 endereços onde foram cumpridos então os mandados de busca e apreensão, as equipes policiais encontraram máquinas que estariam sendo utilizadas para o famoso jogo do bicho, comprovantes de pagamentos e tickets de apostas do jogo do bicho, além de outros objetos ali que comprovam então a prática desses jogos de azar. Segundo informações então da polícia, além das máquinas utilizadas para a prática desse crime e outros objetos, as equipes também apreenderam seis caixas de cigarro sem nota fiscal, máquinas de cartões de crédito, comprovantes, uma quantia em dinheiro, celulares. Todos esses objetos agora que foram apreendidos vão ser encaminhados para a perícia e nos endereços onde foram cumpridos os mandados de busca e apreensão, três pessoas foram levadas para a delegacia onde prestaram depoimento aí em relação a essa prática criminosa que seria a prática de jogos de azar. Essas pessoas prestaram depoimento, foram liberadas e agora vão responder na justiça. Mais uma cidade, né, combatendo então a prática de jogos de azar com essa operação que foi deflagrada hoje pela polícia civil lá de Aracatuba. Pois é, uma prática antiga que persiste, né, hoje se você andar na rua você não vê nada a respeito, né. Antigamente lá no passado você via na porta dos botecos lá, né, claramente os caras ali falando do jogo do bicho, disponibilizando ali para você jogar. Hoje não é assim, é proibido, jogo de azar no Brasil é proibido, mas, né, a gente não ouve falar, mas tá rolando por aí, tá rolando por aí. Tanto é que volta e meia a polícia civil desencadeia uma operação, apreende máquinas, caça-níqueis, maquininhas para jogo de azar, pessoas envolvidas, não dá muita cana, né. O cara que é flagrado com isso é encaminhado para a delegacia, mas, né, dificilmente fica preso aí, é condenado e fica atrás das grades. Então o cara não tem medo, o cara fica ali praticando isso, praticando essa atividade ilegal. E o pior de tudo, né, o pior de tudo é que as pessoas são lesadas, porque ela só perde, ela acha até que ganha. Às vezes vai lá, ganha uma, ganha duas, aí perde cinco, né. E quando vê, tá sem o dinheiro de pagar o aluguel, tá sem o dinheiro de comprar alimentos, tá sem o dinheiro de pagar as contas. Então é uma prática perigosa que acaba arruinando a vida de muita gente. Por isso que a polícia tá no encalço aí, Vitor. Sim, Fabiana, apesar das três pessoas que foram levadas para a delegacia hoje não ficaram presas, né, como eu disse, elas prestaram depoimento, vão responder na justiça, contribuíram lá com as investigações das equipes policiais. Por isso que as investigações continuam a partir das denúncias que as equipes receberam. Então, apesar dessas pessoas não terem ficado presas, fica também o nosso alerta, porque como você disse, quem sai no prejuízo, né, quem é lesado, são as pessoas que frequentam esses estabelecimentos, né, esses locais que realizam a prática de jogos de azar, jogos aí conhecidos como o famoso jogo do bicho. Então, essas pessoas que frequentam esses locais, na verdade, elas acham que vão lá para ganhar dinheiro, mas só que elas estão participando de um ato ilegal, né, de um crime, que é o jogo do bicho, os jogos de azar aí são considerados crimes. Então, essas pessoas ficam no prejuízo, né, acabam perdendo ali uma economia que ela tinha, até mesmo uma poupança, uma aposentadoria. Então, é preciso ficar de olho, ficar em alerta, não cair aí nesse tipo de crime, né. E também a gente já mostrou aqui outras vezes que também tem os golpes aí envolvendo bilhete premiado, também que sempre acontece. E agora, nesta operação realizada hoje, as equipes da Polícia Civil de Aracatuba combateram a prática de jogos de azar. As investigações continuam, a Operação Zootopia foi realizada hoje com 10 mandados de busca e apreensão cumpridos em endereços lá da cidade que estariam sendo utilizados para a prática de jogos de azar, sendo que em 3 desses 10 endereços foram encontrados equipamentos utilizados, então, para a prática aí desses jogos criminosos, além de comprovantes, tíquetes dos usuários que frequentavam esses locais e todos esses materiais foram apreendidos e a polícia continua atuando para combater essa prática ilegal aqui no interior paulista, Fabiano. Perfeito, Vitor. Valeu, obrigado pelas informações. Bom trabalho para você, Vitor Garcês, ao vivo aqui no Brasil Urgente. É você que está me olhando aí. Você que está aí me olhando. É, já jogou no bicho, né. Já jogou no bicho, perdeu dinheiro. Então, vê se aprende. Vê se aprende. Não leva a nada. Isso aí é jogo de azar, viu? Você pode até ter ganhado uma vez ou outra aí. Mas se você continuar, você vai perder todo o seu dinheiro. Não vale a pena. Sem contar o vício. Tem gente que fica viciado nisso. Engana a esposa. Fala, não, eu vou ali. Não sei o quê. É o dinheiro. Nossa, eu emprestei para o fulano, mas ele vai me devolver semana que vem. Teve uma novela há um tempo atrás que retratou aí jogos de azar. Então, cuidado. Cuidado. Isso aí leva você para o buraco.